Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois o meu apoio é do meu caro E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta copa Já vi fogo e terremando Eu do forte que passou Já vivi tantos tempos Mas tua voz me amou Tu das ordem a descer E amar os seus limites Eu me sinto tão seco O teu colo altíssimo Não há perdão Nem falta Me desvaste Não há perdão De oito Não há perdão Não há perdão E a tempestade Se acalma Não há perdão E o teu colo altíssimo Que me desvaste E o teu colo altíssimo A palavra da pura É tudo para os que me alemães Não há ferro, nem guardas Que se vestem diante da Tua parte Não há torrentes, nem culpas Que fiquem de pé diante de Tua E a tempestade se arraba Na voz daquele que tudo te ouve Pois a palavra é pura É escudo para os que eu me perdi